Nossa, tô toda arrepiada, eu não devia estar falando disso. Pior que eu nem tenho medo dessas coisas, gente. Tô passada aqui, mas vamos lá. Um dos temas mais abordados no universo do terror, tanto nos filmes como nos documentários, histórias em geral, é o exorcismo. Uma prática antiga, milenar, que visa expulsar do corpo de alguma pessoa um espírito que não lhe pertença. Ou melhor, uma pessoa tá possuída, chamam outras pessoas que teriam ali as capacidades intelectuais e até santas de tirar a possessão dessa pessoa. O caso mais famoso é o filme O Exorcista, veja só, de 1973, que conta ali os eventos angustiantes da possessão de uma menina de 12 anos. Esse é um filme que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal pra comentar muito sobre ele, porque eu acho que já, gente, é tão manjado o Exorcista, né? Só que ainda dá muito medo nas pessoas até hoje. Ele é um grande exemplar de filme de exorcismo e teria sido, sim, baseado numa história real. Acho que eu comentei sobre ele aqui só quando eu falei sobre filmes de terror baseado em fatos reais, né? Só que na história real do Exorcista era a história de um menino que teria contado pros professores dele o caso de possessão e tal. E esses professores foram fazer com que surgisse um livro e desse livro virou filme. Enfim, essa grande história que a gente conhece até hoje da menina lá no filme vomitando sopa de ervilha. É um clássico do cinema. Mas algo muito semelhante está prestes a voltar pros cinemas agora. Um filme que deve ter lançamento agora em 2023. Era pra ter lançado em janeiro, mas vai ser lançado logo mais. Também retrata a história de um exorcismo. E também é uma história que virou livro. Mas antes de virar livro, virou um fenômeno televisionado. Sim, uma das primeiras histórias de casa amaldiçoada que foi mostrada na televisão ao vivo. As pessoas indo lá pra expulsar o espírito da casa. Eu já aviso vocês que a gente vai trazer as imagens que foram pra TV naquela época e elas podem ser perturbadoras. São imagens reais, veiculadas, dos exorcistas trabalhando. Gente, não é nada... Tá chocante, não. Só quis criar esse... Esse clima aqui. Eu fiquei com medo quando eu fui ver. Fiquei com medo? Fiquei com medo. Mas depois que eu vi, falei... Ai, tá bom. Não é nada tão ruim assim. Então não precisa ficar com tanto medo, tá? Mas eu tô aqui fazendo o papel da investigadora em entretenimento, né? E o que é mais bizarro é que essa história televisionada foi ao ar dois anos antes do filme Exorcista sair nos cinemas. O canal norte-americano NBC fez uma matéria mostrando exorcistas indo visitar uma casa cujo casal que morava lá relatava eventos bizarros. O casal em questão é o Edwin e a Marsha Becker. Durante esse programa de TV eles conversam com a repórter Carol Simpson. E o início dessa reportagem é bem bizarro. Mostrando ali o pedido, o telefone, né? Da casa. Assim, o pedido da família por uma intervenção, né? Não é uma intervenção militar, uma intervenção de padres ali dentro. E a história que eles viveram é uma grande referência de filmes de terror e de histórias de terror na vida real também. Eles teriam se mudado recentemente pra uma casa. Aparentemente uma casa bonita, uma casa que eles pensaram que iam viver ali os melhores anos das suas vidas. Mas logo no começo, nos primeiros meses deles morando ali, coisas estranhas começaram a acontecer. E é aquele tipo de coisa estranha que a gente ouve o povo falar sempre, gente. Várias manifestações de atividades paranormais. Atividades paranormais que a gente sabe que são um dos primeiros passos pra uma possessão numa... A gente sabe é ótimo, né? Mas segundo o que a gente vê aí nos filmes... Você começa vendo coisas estranhas na casa, depois você ouve vozes, sente coisas dentro do seu corpo até que chega uma hora que você perde sua alma, né? Pro espírito que querem entrar ali. E as manifestações que eles tiveram dentro da casa deles foram muito bizarras. Algumas das que eles relataram incluíam os telefones que se retiravam ali de suporte, sabe? O telefone naquela época era de gancho, não tinha celular como tem hoje em dia, né? Ou melhor, eles chegavam em algum cômodo que tinha o telefone, o telefone tava fora do gancho, como se alguém tivesse deixado ele ali fora. Outra coisa que eles vivenciaram que é muito comum nos filmes de terror e no terror da vida real é as portas se abrindo. e se fechando. Sem ter vento, tumultuando ali o lugar, sem ter nenhuma explicação física a não ser o sobrenatural agindo nas maçanetas. E com o passar do tempo, esses fenômenos foram se intensificando cada vez mais até chegar ao ponto deles pedirem ajuda, o que culminou na investigação também da NBC, que foi lá pra ver o que ia sair desse exorcismo dessa casa. Só que na mesma semana onde as gravações seriam realizadas, os fenômenos ficaram ainda mais bizarros. O casal Ed e Marsha diz que foi acordado no meio da noite, com o som aterrorizante de uma mulher gritando e chorando. Eles acordaram em pânico, ouvindo esses gritos, não sabia de onde eles vinham, mas tinham a plena sensação e a certeza de que eles estavam dentro de casa. E é aí que a gente já começa a tentar identificar que tipo de espírito estaria perdido ali dentro. Pediram ajuda, ganharam não só ajuda como um documentário na televisão, e é aí que os padres entram nessa história. Quem decidiu pedir ajuda a princípio foi a Marsha. Ela foi atrás de alguém que já tivesse experiência em exorcismo, que foi se acreditar no caso deles, porque muita gente acreditava que eles eram loucos, que o que eles contavam não fazia sentido, que era invenção da cabeça deles, que era estresse, enfim, a coisa de saúde mental nem existia naquela época, mas o povo já desacreditava de gente que ficava ouvindo coisa que não existia, né? Eles entraram em contato com o Joseph DeLuise e o reverendo William Del Davis, da Igreja Espiritualista Independente. E são esses os personagens que aparecem na parte seguinte do documentário. entrando na casa e montando o cenário do exorcismo. Daí a gente fica meio assim, né? Ai, tá bom, vão lá fazer um exorcismo na casa, mas deixaram entrar repórter, cinegrafista, vão filmar, vão fazer um bolo, vão estourar pipoca, vão fazer de tudo ali dentro, não é bem assim. Tinham algumas regras pra que as pessoas pudessem estar naquele ambiente. Primeiro que não podiam ser muitas pessoas e eles só poderiam testemunhar e filmar aquele ritual se cada um usasse uma cruz específica de proteção contra os possíveis espíritos malignos que estavam naquele ambiente. As imagens bizarras que seguem esse documentário mostram eles na sala de jantar, estendendo um pano branco, dois copos sobre essa mesa, uma bíblia sagrada, um crucifixo e vinho. Esses seriam os materiais utilizados pro exorcismo. Aliás, vocês querem que eu conte aqui no canal como é realizado um exorcismo? Tenho até livro aqui em casa que explica a gente, ai meu Deus, será que eu quero falar sobre isso? Não sei, mas se vocês querem que eu comente e traga aí exemplos, né? Não, talvez não seja uma boa ideia, mas posso fazer. se der view a gente faz, né? Igual a NBC aqui. Tudo podia sair errado, né? Mas a repórter foi mesmo assim porque ela sabia que ia ter view e eu venho aqui de novo porque eu sei que vai ter view. No caso deles, o ritual começava com uma leitura da bíblia e uma cerimônia de comunhão como você vê na igreja, sabe? Que tem a hóstia e tal entre os dois reverendos que estavam ali. E após essa comunhão as coisas ficam ainda mais assustadoras. O Joseph entrou num transe profundo e começou a falar palavras desconexas como se ele tivesse meio que num estado de hipnose, sabe? E nesse estado estranho e quase inconsciente ali, a casa teria começado a se manifestar. Um forte vento mexeu com as persianas, com as cortinas e um espírito começou a se manifestar através do corpo dele. e tudo isso sendo mostrado nas câmeras, gente. O áudio da época é muito ruim, parecia que você tava ali filmando com um Nokia, tá bom? Mas dá pra entender um pouco o que esse espírito tava querendo falar através do corpo do Joseph. E o que ele diz é o grande clássico da assombração. O espírito seria de uma senhora, uma velha. Essa velha estava perdida na casa, mas ela procurava algo. Enquanto ela não encontrasse, ela não sairia dali. E o que ela buscava desesperadamente era uma combinação, como se fosse um código, uma combinação de números. O que é muito estranho. Ela queria uma senha pra alguma coisa. Quem sabe abrir um cofre, abrir algum compartimento secreto. Sendo de véia, a gente pode esperar que seja até número de bingo, né? Que a véia tava ali perdendo. Mas lembrando que esse ritual tem a intenção de expulsar. Não vou dizer expulsar, mas encaminhar o espírito que tava ali perdido dentro da casa. E o primeiro passo pra que esse espírito seja encaminhado é ele perceber que ele morreu. Porque muitos desses espíritos que assombram casas não sabem que desencarnaram. Isso segundo os próprios exorcistas, né? E uma técnica que eles usaram pra mostrar pra essa mulher que ela havia desencarnado e que tava ali atormentando aquela casa é uma técnica muito inteligente que é mostrar um espelho pro espírito. O espírito não vai conseguir se enxergar naquele reflexo. E assim o espírito daquela mulher ter entendido que ele não estava mais vivo e poderia seguir o seu caminho de luz e fazer a comunhão ali, né? Meio que abençoando o espírito pra ele seguir o caminho dele. A investigação da história fica ainda mais estranha quando descobrem que a casa já teria sido habitada por uma senhora e essa idosa também teria morrido ali nos aposentos. Só que uma coisa que a história conta, as investigações desse caso contam é que não dá pra saber se aquela senhora que se manifestou através do espírito durante a gravação era dessa senhora que morreu na casa ou não. Fica ali sem ter essa resposta a gente não pode afirmar nada porque também não vou ter fake news aqui, tá bom? Tô trazendo os fatos que você acredite ou não também não vou inventar que a véia que morreu ali era a que tava aparecendo porque a história ainda pode ficar mais bizarra. Mas antes da história piorar a gente conta que realmente parece que eles conversaram bastante com o espírito que tava ali confuso e perdido e fizeram um ritual de proteção na casa usando sal. Gente, sal é um elemento assim muito... Por que que o sal, né? Por que que o sal? Porque o sal seca o sal chupa as energias não dá pra saber porque o mar tem sal por que que sal é uma coisa que sempre espanta espírito? Um banho de sal grosso, né? Lavar até o planalto central lá com o sal grosso mas enfim, ó o ritual termina com os dois homens espalhando sal em várias partes da casa por dentro e por fora e segundo eles a intenção era selar a casa simbolicamente impedindo o retorno do espírito. Essa matéria levada à televisão lá nos anos 70 disse que depois desse exorcismo a casa teria ficado tranquila, quieta realmente nada mais saiu do controle. Mal sabiam eles que depois dessa filmagem depois desse exorcismo ali dentro as coisas não melhoraram. Num livro de 2011 o Edwin Becker que é um investigador dessa história ele diz que o exorcismo resolveu apenas uma pequena parte dos problemas que os moradores enfrentavam ali. Esse livro que ele lançou se chama The Hunting ou A Caçada e ele relata que existiram muitos mais espíritos perdidos ali espíritos que continuaram a atormentar aquele casal por um bom tempo. O espírito da senhora que teria sido encaminhado teria tido luz ali no seu caminho foi apenas um deles mas que os outros permaneceram. Segundo o livro ele descreve como a família foi aterrorizada por espíritos e foram forçados a viver com medo sob aquele teto. Na descrição do livro que tem lá na Amazon diz que não existe um final feliz pra essa história e que eles foram forçados a sair dali pra conseguir se livrar daquele ambiente. Agora volto aqui uma questão que eu trago vez após vez quando tem caso de casa mal assombrada. Você livra ela do espírito e livra ela do espírito mas você vai continuar morando ali? Você vai insistir eu sei né tipo ai é caro se mudar às vezes você não tem mesmo pra onde ir mas dá teu jeito dá teus pulos sai daí você sabe que tinha uma coisa presa dentro da casa que a casa ainda tava manifestando depois do exorcismo televisionado mas você insiste em continuar ali daí eu também não vou te defender né não vou poder estar te defendendo passando esse pano pra você e uma coisa que a gente tem de bastante bizarra dessa história na verdade várias coisas que a gente traz sobre o sensacionalismo em cima desses casos sobrenaturais que é uma coisa que eu faço aqui no meu canal mesmo é o quanto a gente pensa nossa mas fizeram um televisionar um caso de exorcismo e tal que coisa mais baixa gente isso existe na TV até hoje só que a gente acha que é uma grande piada se bem que em alguns casos pode ser uma grande piada também mas se você colocar ali na Record quando tá passando aquelas missas ali naquele canal evangélico tem sempre um exorcismo eles tão sempre tirando o capeta do corpo de alguém sendo verdade ou mentira não sei se em todo caso é mentira se em todo caso é verdade mas enfim é algo que chegou a ser banalizado e a gente percebe que não é de agora não é uma coisa bastante antiga essa história daqui é lá dos anos 70 tem 50 anos e eles já usavam esses casos e usavam principalmente a angústia dessas pessoas pra gerar engajamento na televisão e hoje em dia continua a mesma coisa não só pra gerar engajamento mas pra gerar com que os fiéis queiram acreditar naqueles rituais que estão acontecendo ali eu sei que os rituais que acontecem nesses palcos de igrejas não sei se são igrejas evangélicas enfim dessas que aparecem na televisão são bem bem diferentes dos casos de exorcismo da igreja católica né pra um exorcismo da igreja católica acontecer existe uma investigação muito mais elaborada um processo maior exige provas e tal enfim é mais demorado que pode ser pior né até você provar que alguém tá encapetado a pessoa já já virou no avesso gente já virou ali a torta de ervilha só que é bizarro também como essas histórias e gente eu não sei se eu acredito se eu não acredito em exorcismo já vi muita coisa nessa vida frequentando as religiões que eu já frequentei não sei se em todos os casos a gente pode afirmar que a pessoa tava possuída por algo sobrenatural ou se ela tem algum problema talvez psicológico mas também aqui não era um caso de uma pessoa né e sim o caso de uma casa precisando ser exorcizada esses casos me dão muito medo mas eu acho também que a gente ficou meio insensível a isso por isso que virou esse grande circo na TV de tipo nove da noite tá lá sabe algum bispo fazendo isso na TV e a gente nem liga mais eu me dei conta disso ao longo desse dessa produção desse roteiro porque eu pensei nossa que absurdo estarem fazendo um exorcismo na televisão aquelas pessoas estavam ali sofrendo e tal gente a televisão só piorou tá bom só piorou pra quem ficou interessado o filme The Hunting que é baseado nesse livro vai ter como os personagens principais a Erin Moriarty que é a atriz que faz The Boys e o Jamie Campbell Bower que fez Stranger Things que fez o Vecna eles vão fazer o casal principal que vive nessa casa assustadora eu tô muito curioso porque eu amo esses filmes que tem um fundo de história real né eu acho que a gente tá numa leva boa de filmes de terror aí os filmes de terror ultimamente tem sido bastante interessante estou bem curiosinha pra saber o que que vem e quais outros casos vocês gostariam que a investigadora Lorelay Fox trouxesse aqui no canal e se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você gosta bastante da vovozinha e se você quiser apoiar o meu trabalho faça parte dos meus apoiadores eu tenho meu link do Apoia-se e nessa plataforma você vai ter acesso ao meu podcast secreto o podcast Conselhos Ruins toda semana episódios de Conselhos Ruins pros seguidores mas só pra quem pertence ao clubinho de Lorelay Fox apoiando com apenas 10 reais mensais gente é uma coisa que não vale nem 2 reais e 50 centavos por semana e você ajuda a patrocinar o meu canal e tudo que eu produzo na internet tá bom e principalmente se você gosta da minha voz do meu podcast vai lá ouvir tá bom participa do meu Apoia-se lembrando que nós temos vídeos aqui do canal de terça, quinta e domingo toda terça-feira tá rolando hora do VT onde a gente comenta o grande limbo a casa mais mal assombrada do Brasil né gente que é o Big Brother vamos ser bem sinceros que tá bem mal assombrado né tem uns encostos encarnados ali gente é aquela coisa que a pessoa é uma assombração sem nem ter morrido ela viva já o encosto e eu também tenho meu podcast do Globoplay que vai ao ar toda sexta-feira o podcast para tudo tem muita coisa muito conteúdo de Lorelay Fox pra vocês aproveitarem aí espero que vocês tenham gostado se divertido e sentido medo meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti